Olá companheiro, hoje está aqui uma novidade espetacular e tão esperada. Finalmente o Segredos de Pesca vai lançar o curso de pesca embarcado. Tão esperado curso de pesca embarcado. Muitos pescadores têm pedido e finalmente o meu amigo Mário Barros completou o seu curso. Ele criou um curso muito bem conseguido, de uma maneira muito profissional. Vai ser lançado no dia 9 de março, no mês que vem. Nesse dia vai haver um desconto de lançamento, um preço muito especial que só algumas pessoas vão ter acesso a esse desconto de lançamento. Para isso eu criei um grupo no WhatsApp, um grupo VIP. Está aqui o link, tu podes entrar neste link do WhatsApp e entrar já nesse grupo. E só nesse grupo do WhatsApp é que eu vou partilhar esse link que vai dar um desconto especial no dia de lançamento. Então se tu estás interessado no curso de pesca embarcada criado pelo meu amigo Mário Barros entra no grupo do WhatsApp e só através desse grupo é que tu vais ter acesso aos bónus e a um preço muito especial de lançamento. Encontra-nos lá no grupo.